Bem-vindos! Uma aula sensacional! Vamos começar! Vou aprender o número 1. O meu corpo vai me ajudar. Vou aprender a contar. Uma cabeça, eu tenho. E o número 1, vou memorizar. Também um nariz, eu posso contar. Além de tudo, poder cheirar. E com ele também posso respirar. Um nariz. O número 1. Uma boca. Minha boca uso para comer. Tenho uma boquinha. Sei cantar e posso dizer. O número 1, bem rapidinho. Número 1. Um pescoço. Meu pescoço não é fino nem grosso. Mas é muito importante para minha voz sair radiante. Número 1. Agora vou contar. Cada imagem vou te apresentar. Para você comigo aprender, o número 1. Ler e escrever. Olha o menino soltando pipa no jardim. Um. Um. Um menino. Uma bola. Que gracinha. Um menino chutando a bola. Um. Uma menina. Uma boneca. Ela está dando comidinha para a sua bonequinha. Uma menina. Uma menina. Uma boneca. Um. Um menino. Uma bicicleta. Muito bem. O menino está aprendendo a andar de bicicleta. Quem aqui já sabe andar de bicicleta? Eu sei. Um. Um menino. Um livro. Vejam um menino lendo livro. Um menino. Um livro. Um. Uma professora. Uma aluna. Quem é que gosta de estudar? Uma professora. Uma aluna. E agora vamos de novo contar. Um sol. Uma lua. Uma estrela. Uma nuvem. Tenho certeza que você gostou de contar o número 1. Então deixe o seu like e se inscreva no nosso canal.